Falta-me apenas uma apresentação. Frequentou o Conservatório de Mário, tem o curso de História do Jazz, o curso de órgão do Instituto Musical Vitorio Matório, professor defiante no canto firme e é regente do nosso musicado e da Orquestra de Harmónicos, professor João Varela Gaspar. Salve-me, palmas. Salve-me, palmas também que o professor Alexandre tem mais de 30 anos de carreira professor de música. Salve-me, palmas. E eu fui o meu primeiro professor de piano. Foi o meu primeiro professor de piano. Obrigado. Mas eu faço o perdão, o maestro, há muito tempo. Isso é que eu gosto. Mal, mal, o professor não é muito superado. Fizer pelo perfil. Obrigado. Obrigado. Quem é que veio no sábado que horas sinto de festa? Tão pouca gente, coitado. Quem é que há de ser? Quem é que há de ser? Quem é que há de ser? Vossa em si. Portanto, também nós vamos interpretar o tema do Vossa em si. Mas queria à vossa especial atenção porque vai ser passado um vídeo que fizemos com muito grito para vocês e que tem uma mensagem muito especial. Pois o tema intitula-se, tu és mais forte. Tenta vossa atenção para o DVD ou para ouvir como queira chamar. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 E assim acompanhamos a nossa atuação, mas antes de partimos, quero pedir uma força uma salva de palmas para eles e para os professores, e também, e também, e também para o Ricardo Sousa que esteve aqui no baixo, uma salva de palmas, Ricardo Sousa, por favor, vamos acompanhar, e na bateria, Eduardo Henriquez. Obrigado.